Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui no meu banheiro, como vocês já viram aí, e é o seguinte, resolvi tirar as minhas mechas que tem aqui do louro ainda, das pontas, e voltar a ser morena de novo. Tem muito tempo que eu já tava querendo fazer isso, eu tava só enrolando, enrolando, só que agora meu cabelo não tá ficando legal mais, não tá do jeito que eu gosto. Não sei lá, as pontas dele também já tá bem cagado, e eu cansei desse louro aqui nas pontas, já tem mais de dois anos que eu tô com esse louro assim, então eu resolvi tirar e pintar. Eu fiz compra no mercado esses dias, e eu comprei essa tinta aqui. Da última vez que eu fiquei loura assim, e eu voltei a ser morena, eu pintei no salão. E dessa vez eu não vou gastar dinheiro no salão, vou pintar em casa mesmo. Eu ia pedir minha punhada pra pintar pra mim, porém, eu tô assim, ah, vou arriscar pintar em casa mesmo, sozinha, e assim gera conteúdo pra vocês, porque eu acho que ela não ia deixar ficar filmando ela. Então, eu vou pintar, ela tá dormindo ainda, então eu vou pintar aqui e arriscar e ir na fé. Eu comprei essa tinta aqui, ó, da Beauty Color, eu peguei no castanho escuro, e eu vou pintar desde a raiz, porque eu tô com bastante fios brancos, sabe? Então eu quero pintar desde a raiz até as pontas. E depois eu vejo o que eu faço depois. Aí aqui fala que tá pronto em 20 minutos, e eu paguei acho que uns 11, 12 reais nessa tinta aqui. Foi bem barato. A minha mãe falou que é um banho de brilho, mas aqui atrás fala que cobre fio branco também. Então, vamos arriscar, né? Porque eu tô com um lourinho, é pouco, não é tanto assim, é só umas mexinhas nas pontas mesmo. E eu não quero cortar mais o comprimento, né? Que eu tô no Projeto Rapunzel. Olha, então é isso, gente. Bora lá pra ver o que que dá, e eu vou filmar pra vocês, se der bom, vai ao ar, se der ruim, vai dar ao ar também. Vai pro ar também. Ó, aqui dentro veio essa... esse tubinho de água oxigenada, que eu acho que eu vou aplicar com isso daqui, e luva, porque eu não tenho aqueles pincelzinhos. E a minha mãe que tem, só que eu tô com preguiça de pegar lá em cima. Aí veio a tinta, né? O tubinho da tinta, que eu vou usar ela toda de uma vez, pro cabelo todo. E aqui dentro veio a luva, que eu não vou usar essa luva aqui, eu vou usar essa luva aqui, ó, que é uma caixa de luvas mais grossinhas que eu tenho aqui em casa, pra estimular a boca da sua pessoa. Então, eu vou pegar dela. E veio essa máscara de tratamento condicionante, que provavelmente eu vou usar isso daqui depois lá no banho, no box, né? E é isso, gente. Bora lá. Tô ansiosa. Vamos ver se vai dar certo, se vai dar bom. Então, eu vou começar aqui, ó, arrancando o tubinho, que já arranquei, né? Não era nem pra arrancar agora. Tô nervosa. Eu vou colocar minha luva de uma vez, pra não manchar, porque eu acabei de fazer a unha ontem. Elas estão perfeitinhas, pintadinhas. Olha, já coloquei a tinta toda aqui, ó, já tá ficando marrom. Como eu tirei o tampinho, eu vou misturar. Agora eu vou... Gerou o tubinho todo, sabe? Que é 50ml. Então, agora, eu vou na fé mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, é o seguinte. Depois eu comecei a desesperar, porque pra mim não estava tendo resultado nenhum. Nenhum mesmo. E ela demora o preto pra ficar, sabe, pra mostrar que pigmentou, que tá dando certo. Então eu fiquei em desespero. E como eu encostei o cabelo todo, tô toda manchada. Toda manchada mesmo. Olha só. Nem quando eu pinto o cabelo da minha mãe, eu mancho ela tanto assim. Mas, realidades. Aí eu tô tirando com lenço umedecido e água micelar, sabe? E tá saindo, porque tá recente agora. Manchei aqui o chão também. Vou ter que limpar. Mas eu tenho que limpar. Ai, eu acho que vai dar certo, gente. Tava dando super bom. Olha, eu manchei aqui o braço todinho. É, aqui do braço não quer sair não, queridinha. Mas olha só o estado. Tá pretinho. Aí eu vou ficar agora aqui uns 25 a meia hora. Sabe? 25 minutos a meia hora, mais ou menos. Aqui fala que fica pronta em 20 minutos. Mas eu vou deixar um pouquinho mais pra ver se pigmenta bastante mesmo. E cobre todo esse meu louro. O cabelo branco nem é tanto. O problema maior é o louro que eu queria ficar morena de volta. Mas tá bom. Ó, gente. Eu tava procurando dentro da caixinha aqui atrás. Faz escrito como é que ensina, como é que usa e tal. E não achei. E eu tô vendo aqui dentro, ó. Que eu acho que o jeito que... Tá ensinando como é que faz ela, prepara ela e tal. É por dentro da caixinha. Eu nem segui, tipo, instruções aqui de uso. Porque eu já pinto o cabelo da minha mãe, sabe? Então eu já sei mexer. Ela não usa essa marca. Usa outra marca. Ela até é mais potente, mais cara. Porém, eu já sei como é que mexe. Então eu só misturei mesmo. Aí, pra mostrar pra vocês, ó. Usei a bisnaguinha todinha. Esprimi todinha. E eu joguei fora o vidro. Porque tava manchando aqui, ó. Minha pia do banheiro. Mas sobrou só o quê? Um tiquinho assim só de tinta. Porque eu já tava ficando suja demais. E já tava ficando muito preto. Então eu acabei tirando, sabe? Joguei fora aqui, ó. No banheiro mesmo. E aqui ficou a luva. Que eu vou guardar. Porque eu não vou usar essa aqui agora. E esse bagulho aqui que eu vou usar no banheiro. Na hora de lavar. Que é tipo uma máscara condicionante, entendeu? Pra hidratar mais o cabelo. Enfim. Aí esse aqui fala, ó. Que é o modo de usar, né? Após o tempo de pauta da coloração. Enxague os cabelos com água morna. Até que ela fica totalmente transparente. Lave os cabelos com shampoo. Aplique a máscara de tratamento. Que é essa daqui. Da Abdi Color e tal. Em todo o comprimento do cabelo. Massageando suavemente. Deixando agir por três minutos. Enxague com água morna. E finalizo como costume. Então, eu vou fazer isso no box. Assim que passar as meia hora aqui. Bom, gente. Já passou aqui um tempo. Já, né? Deu a hora. Eu já tirei. E o cabelo está molhado. Está bem úmido ainda. Mas deu certo. Pegou. Eu quero ver agora fidelizado. Estou esperando o Wagner tomar banho. Acho que eu vou secar o meu cabelo. E vou finalizar ele. Deixar ele chapadinho. Para eu tirar uma foto. Também para eu me ver. Mas até então ele pegou. Ele está bem preto. Bem preto mesmo. Aqui na raiz também eu acho que pegou. Tampou bastante os fios brancos que eu tinha. Sabe, né? Principalmente nessa parte da frente. Que eu mostro muito na franja. Mas enfim. Olha só. Que diferença, cara. Estou apaixonada. Sério. Muito apaixonada. Estou ansiosa. Vou secar ele agora aqui. Para eu finalizar ele. Sequinho. Para a gente ver. Tampou bastante. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, eles passaram em uns dois dias. Hoje é terça-feira e eu estou editando o vídeo e vi que eu não finalizei, não mostrei direito o resultado final pra vocês, né? Esse aqui já é o resultado final do meu cabelo. Eu tive que lavar o meu cabelo na segunda-feira, ontem. Então ele tá finalizado meio que com creme, sabe? Por isso que ele tá mais cheinho, ele não tá tão lisinho igual tava antes. E agora já tá cagado também porque eu já suei, já tá na hora de lavar de novo. Mas o resultado final dele, gente, eu gostei bastante. Aí agora eu posso usar ele liso ou posso usar ele meio ondulado. Eu ainda estou com química do Botox ainda, né? O Botox ainda tem que sair 100% porque ele fica bem mais anelado, assim, fica mais bonitinho. Mas é isso, gente. O resultado final, eu pintei o cabelo sozinho em casa, voltei a ser morena e eu estou simplesmente amando. Agora é bem mais fácil ainda pra poder cuidar. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!